Ouvir o iglésio, ouvir o iglésio Quando eu tiver uma calçada, atravessa a calçada Pode acontecer um acidente, vagabundo Pessoal, vamos direto ao assunto Pra quem não conhece, esse aqui é o ex-empresário, ex-presidiário e ex-influenciador digital Alessandro Martins Com esses três ex no histórico, ele bem que poderia já pedir música no Fantástico Olha só, ele ficou conhecido no ano de 2009 vendendo veículo fraudado aqui em São Luís Você que comprou um carro na mão desse cidadão sabe do que eu estou falando Mas, longe da mídia e longe dos holofotes, o ex-presidiário agora resolveu me ameaçar pelas redes sociais E claro, eu não vou deixar de responder Primeiro, a gente não vai se encontrar por aí não, Alessandro Porque eu não frequento os mesmos lugares que você Não vivo em barzinho e também em presídio, eu só vou a trabalho Seguinte, vamos marcar essa luta com o dia e a hora certa Eu proponho dia 14 de junho no Castelinho Eu só te sugiro que você faça uma coisa Deixa teu plano de saúde pago e contrata uma ambulância Porque é nela que você vai embora Mas essa tua palhaçada toda eu vou transformar em algo bom pra população A população do estado que você nasceu, o Rio Grande do Sul Todo o valor dessa luta arrecadado Primeiro, 25% a gente vai destinar pra custear o teu tratamento psiquiátrico E o restante, 75%, nós vamos enviar pro Rio Grande do Sul, tua terra natal Que tá precisando de nossa ajuda Enquanto você vem aqui nas redes sociais com conversa fiada Eu vou mandar agora um ofício pra CEDEL solicitando espaço pra realização dessa luta E eu espero, cara Aceita o desafio Seja homem e não moleque de ameaça E eu vou mandar agora um ofício pra CEDEL E eu vou mandar 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 um ofício pra CEDEL